Salve a todos irmãos com a paz do Senhor Jesus Amém Vamos ficar em pé em reverência a Palavra do Senhor Vai ficar em pé e tal Você vai estar lendo um livro da Bíblia Fica em Mateus 25, 11 Com os irmãos chatos vocês podem falar Tem pressa Entendeu? Mateus 25, 11 Pode sair irmãos? Por favor Mateus 25, 11 Conexou? A Palavra do Senhor disse assim Mateus 25, 11 E depois chegaram também as outras virgens Dizendo Senhor, Senhor Abre-nos a porta E ele respondendo disse Em verdade vos digo Que vós não conheço Vigiai Por não sabeis o dia Nem a hora Que o Filho do Homem adivinha Senhor Deus meu Pai Clamado por poder Voltar ao sangue de Jesus Dá a tua bênção através da tua palavra Senhor Deus Que venha sendo a tua boca E na minha Usa nós em nome de Jesus Amém Amém Podemos sentar irmãos Então Essa passagem da Bíblia É uma passagem muito conhecida Onde havia Dez Virgens Onde tinha cinco loucas E cinco prudentes As prudentes Elas sempre estavam com o segundo Com seu azeite cheio Na sua candeia sempre estava cheia Elas estavam sempre em Vigilância As loucas Elas estavam dispersas Distraídas Elas não estavam em vigilância Entendeu? E deixaram a sua candeia apagar Mas vem a noite Vem meia noite O clamor O esposo vem E as prudentes Estavam preparadas Elas correram ao encontro do noivo E as loucas Estavam despreparadas Eu estava em vigilância Elas se distraíram Quando o noivo chegou Ele Foi Quando o noivo chegou As loucas foram comprar o azeite E estava despreparada E as que estavam preparadas Foram com ele Para as bordas E quando chegou lá O noivo fechou as portas E as loucas Chegaram Falou Senhor Senhor Abre a porta E o senhor disse Não os conheço Porque não sabe Nem o dia Nem a hora Que o senhor sabe Então elas foram para fora Que o Deus não conhecia ela Amém irmão? Não Corrige então Hã? Quando elas chegaram Elas bateram na porta E o senhor falou o que? A porta de mim A pasta de mim Que eu não te conheço Que eu não os conheço Amém Irmão Como você está Em vigilância Nosso irmão ali Ele não está em vigilância Você está vendo? Então irmão O que eu quero dizer para vocês É o seguinte Que Você está em vigilância O tempo todo Vigilância Como é estar em vigilância? Está aí fazendo jejum Fazendo culto a meio dia Está nos cultos todo dia Mas não está por estar Ah vou no culto todos os dias Entendeu? E De coração aberto Para receber a bênção de Deus Entendeu? Está ali em clamor Orando pelo próximo Entendeu? Passar com sua caneta Está sempre cheia Agora aqueles Que estão com a cadeia vazia Que estão indo para o culto Ah é só mais um culto Só mais um culto Esse aí Está disperso Não está em vigilância Temos que usar Os meios de graça Né irmão? Temos que usar Os meios de graça E os meios de graça São esses São os meios que Deus Deixou para a gente usar A palavra Ler a bíblia Está sempre atento Isso é fazer uma preventiva Com nós mesmos Uma preventiva O que é uma preventiva? Está atento Ver se nós estamos precisando Melhorar Sempre está ali Rimpendo Será que estou falhando nisso? Fazer uma preventiva Fazer uma reflexão Com nós mesmos Porque A preventiva Ela nos previne De fazer uma corretiva Às vezes a corretiva dói Entendeu? Às vezes a corretiva dói A cobrança Dói Entendeu? Então Nós temos que fazer uma manutenção Com nós mesmos Para chegar a fazer uma corretiva Entendeu? Porque às vezes Ninguém sabe o dia nem hora Pode ser amanhã Pode ser agora Durante o culto Entendeu? Ninguém sabe o dia E pode ser daqui a 100 anos Pode demorar muito tempo Entendeu? Mas será que você vai estar vivo Daqui a 100 anos? Será que o seu dia O fim da sua vida É amanhã? Isso não é melhor Mas estar atento hoje Porque nós não sabemos O dia que nós iremos partir Nós fisicamente Entendeu? Então vai ficar vontade de morrer E não receber a salvação Porque você acha Ah, vai demorar muito Vai ser daqui a 100 anos Vai ser daqui a 50 anos Eu vejo isso Falar isso sempre na bíblia Desde que eu nasci Ao invés de falar O que minha mãe falava Meu avô falava Que Jesus ia voltar um dia Mas muitas vezes a pessoa morreu E não estava vigilante Então não recebeu a salvação Então nós não sabemos Os nossos dias de vida Quantos dias nós temos na terra ainda Então vamos estar em vigilância sempre Entendeu? Porque não sabemos Os dias nem a hora Então, senhor Então, meus irmãos Essa aqui é a palavra de hoje Vamos estar em vigilância E Quando chegar em casa Ou agora Faz uma reflexão Se você está com a cansaia cheia Se você está vigilante Ou você está igual a cinco loucos Amém? Vamos cantar um louco? Amém Agora é isso Quantos minutos foi na entregação? Cinco minutos Amém Tá bom Tchau Amém Tchau Obrigado.